Eu já tentei de tudo Eu não vou tentar te esquecer Sinto que o tempo está passando Mas eu quero você junto a mim Eu tenho dentro do meu coração, meu bem Aquilo que se chama não ter fim Amor, amor, amor dentro do coração Paixone de aguda sinto por você Menina vacilante, quero te falar Eu estou à beira da loucura Amor, amor, amor dentro do coração Paixone de aguda sinto por você Menina vacilante, quero te falar Quero ficar pertinho de você Eu já tentei de tudo Pra ficar pertinho de você Sei, não adianta, ó meu bem Eu não vou tentar te esquecer Sinto que o tempo está passando Mas eu quero você junto a mim Eu tenho dentro do meu coração, meu bem Aquilo que se chama não ter fim Amor, amor, amor dentro do coração A paixone de aguda sinto por você Menina vacilante, quero te falar Eu estou à beira da loucura Amor, amor, amor dentro do coração A paixone de aguda sinto por você Menina vacilante, quero te falar Quero ficar pertinho de você Eita saudável danada A lua que brilhava lá no céu Brincou de estrela em seu olhar Cupido se enfeitou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morena que sacode o maracá Não foi por querer Não, não, quem se apaixonou Por seu amor foi meu coração Não foi por querer Não, não, não foi por querer Não, não, quem se apaixonou Por seu amor foi meu coração A lua que brilhava lá no céu Brincou de estrela em seu olhar Brincou de estrela em seu olhar Cupido se enfeitou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morena que sacode o maracá A lua que brilhava lá no céu Brincou de estrela em seu olhar Cupido se enfeitou de São João Só pra fazer eu me apaixonar Morena que sacode o maracá Não foi por querer Não, não, não foi por querer Não, não, quem se apaixonou Por seu amor foi meu coração Não foi por querer Não, não, não foi por querer Não, 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 quem se apaixonou Por seu amor foi meu coração Não foi por querer Não, 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 não foi por querer Não, não, quem se apaixonou Por seu amor foi meu coração Não foi por querer Não, 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 não foi por querer Vai começar a lambada, beijo Um, dois Essa menina tá me deixando louco Dá conta do pé até o pescoço Desfilando nas praias de Amaralina Cada dia que passa ela fica macho linda Quando eu te vejo meu corpo estremece Preciso um pouco da sua atenção Pele morena, chame braguileiro Corpo queimado o ano inteiro Preciso falar dessa linda paixão Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me beijar Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me amar Você nesse vestido branco bonito Coisa transparente igual nunca vi Seu corpo tão lindo todo rebolando Me deixa maluco Me deixa maluco Quando eu te vejo meu corpo estremece Preciso um pouco da sua atenção Pele morena, chame braguileiro Corpo queimado o ano inteiro Preciso falar dessa linda paixão Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me beijar Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me amar Essa menina tá me deixando louco Da ponta do pé Até o pescoço Esfilando nas praias de Amaralina Cada dia que passa ela fica mais linda Quando eu te vejo meu corpo estremece Preciso um pouco da sua atenção Pele morena, chame braguileiro Corpo queimado o ano inteiro Preciso falar dessa linda paixão Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me amar Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me amar Oi, 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 oi Vem lambar Vem dançar Vem beijar Vem me agarrar Vem me guardar Oi, 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 oi Vem meu amor Ai, 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 ai Vem me amar Vem meu amor Vem me amar Se não quiser dançar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Se não quiser dançar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Eu tô arretado, machucado, atrasado, à procura de amor Menino, eu tô que tô, menino, eu tô que tô, menino, eu tô que tô Se você também tá que tá, também tá que tá, então chega pra cá Vamos se agarrar, vamos pegar fogo até o dia clarear Se você também tá que tá, também tá que tá, então chega pra cá Vamos se agarrar, vamos pegar fogo até o dia clarear Vamos pegar fogo no salão, minha gente! Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Eu tô arretado, machucado, atrasado, à procura de amor Menino, eu tô que tô, menino, eu tô que tô, menino, eu tô que tô Se você também tá que tá, também tá que tá, então chega pra cá Vamos se agarrar, vamos pegar fogo até o dia clarear Se você também tá que tá, também tá que tá, então chega pra cá Vamos se agarrar, vamos pegar fogo até o dia clarear Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Se não quiser dançar, por favor, se manter mal saia do meio do salão Se não quiser dançar, dançar, tem lamba fadinha, de ar Deixa eu beijar um pouco na sua boca, menina Deixa eu beijar você da cabeça aos pés Deixa eu fazer um pouco, suas vontades me ensina Quando chego perto de você já não aguento mais Deixa eu beijar um pouco na sua boca, menina Deixa eu beijar você da cabeça aos pés Deixa eu fazer um pouco, suas vontades me ensina Quando chego perto de você já não aguento mais Quero te amaciar, quero meu bem te morder Quero estalar tuas costas e depois te sentir Quero ver a tua boca lambuzando meu corpo total Quero te fazer amor e depois te pedir Ei! Chega mais pra cá Ei! Deixa eu te agarrar Ei! A noite está linda pra nós Ei! Ai, vamos namorar Ei! Pode remexer Ei! Que eu vou gostar Ei! Que corpinho lindo você tem Ai! Eu não vou aguentar Vamos namorar! Quero te amaciar Quero te amaciar Quero meu bem te morder Quero estalar tuas costas e depois te sentir Quero ver a sua boca Quero ver a sua boca lambuzando meu corpo total Quero te fazer amor e depois te pedir Ei! Chega mais pra cá Ei! Deixa eu te agarrar Ei! A noite está linda pra nós Ei! Vamos namorar Ei! Pode remexer Ei! Que eu vou gostar Ei! Que corpinho lindo você tem Ai! Eu não vou aguentar Vamos namorar Meu bem, sinta que maravilha A gente lambando A gente dançando lambada na beira do mar Seu corpo tão lindo, tão belo, todo revolando Lambando contigo eu sempre começo sonhar Dance, 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 fazia me Dance, 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 neste vai e vem Dance comigo gostoso que isto faz bem Dance, 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 me abrace um pouco mais Dança a lâmpada contigo já me satisfaz Eu tenho que esquecer aquele amor bandido Você dançando comigo eu jamais vou lembrar Sou bandoleiro e quero só bailar contigo Me abrace, me corte, me faça um pouco sonhar Dance, 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 neste vai e vem Dance comigo gostoso que isso faz bem Dance, 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 me abrace um pouco mais Dança a lâmpada contigo já me satisfaz Dance, 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 neste vai e vem Dance comigo gostoso que isso faz bem Dance, 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 me abrace um pouco mais Dança a lâmpada contigo já me satisfaz Dançando a lâmpada, meu bem Dançando a lâmpada, meu bem Dançando a lâmpada, meu bem Não vem pra ninguém Dance, 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 neste vai e vem Dance comigo gostoso que isto faz bem Dance, 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 me abrace um pouco mais Dança a lâmpada contigo já me satisfaz Dance, 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 nem se vai e vem Dance comigo gostoso que isto faz bem Dance, 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 me abrace um pouco mais Dance a lâmpada contigo já me satisfaz Como dança gostoso essa menina Eu sinto o calor de uma grande paixão Vejo sua bundinha toda rebolando Remexendo seu corpo no meu coração Sente da sua pele o gosto de sereia Se queimando sobre as ondas do mar Meu sangue corre e ferve em minhas veias Preciso dessa moça pra poder sonhar Mas que loucura que eu tenho De viver assim querendo todas as mulheres Bem perto de mim Bem perto de mim vou lambadear em pouco círculo Volto a Salvador para me divertir Ai, 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 ai Quero ver todo mundo perto de mim Quero ver todo mundo mexendo a bundinha Quero ver todo mundo explodindo o país de amor Mas que loucura que eu tenho De viver assim querendo todas as mulheres Bem perto de mim vou lambadear em porto seguro Volto a Salvador para me divertir Como dança gostoso essa menina Eu sinto o calor de uma grande paixão Vê sua bundinha toda rebolando Remexendo seu corpo no meu coração Senti da sua pele o gosto de sereia Se queimando sobre as ondas do mar Meu sangue corre e ferve em minhas veias Preciso dessa moça pra poder sonhar Quero ver todo mundo dançando Quero ver todo mundo perto de mim Quero ver todo mundo mexendo a bundinha Quero ver todo mundo explodindo o país de amor Viver todo mundoнуть a bundinha Pro calcium A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando me lembro do amor que existiu entre eu e você Mais um ano se passou Sua imagem continua em meu coração Ai como dói, lembra seus beijos, momentos de grandes paixões Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Me convidando, chamando pra gente amar Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Me convidando, chamando pra gente amar Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Hoje é dia de São João Não sei o que faço sem você aqui Só as lembranças De um grande amor que ainda sinto e tenho por ti Quando você me deixou Fiquei tão sozinho Sem nada a entender Ai como é bom Quando me lembro do amor que existiu entre eu e você Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Me convidando, chamando pra gente amar Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Me convidando, chamando pra gente amar Em qualquer lugar que vou eu vejo seu olhar Me convidando, chamando pra gente amar Ei, pumba, meu boi Faz o folclore da gente explodir o Brasil Ei, meu boi, pumba Quero ver a cultura da gente em primeiro lugar Ei, pumba, meu boi Faz o folclore da gente explodir o Brasil Ei, meu boi, pumba Quero ver a cultura da gente em primeiro lugar Pumba, tem Mattei Pernambuco É o que tem de melhor por aqui Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo o aplaude Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo o aplaude Homenagem ao pumba-boi do Maranhão E o boi-pumba-lhe-parendino E o maracatu de Pernambuco no corrompo, meu filho Ê, pumba-lhe-parendino Faz o folclore da gente explodir o Brasil Ê, meu boi-pumba-lhe-parendino Quero ver a cultura da gente em primeiro lugar Ê, pumba-lhe-parendino Faz o folclore da gente explodir o Brasil Ê, meu boi-pumba-lhe-parendino Quero ver a cultura da gente em primeiro lugar Pumba-lhe-parendino Fui-pumba-lhe-parendino Com Paracatu de Pernambuco É o que tem de melhor por aqui Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo aplaudir Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo aplaudir Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo aplaudir Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo aplaudir Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo aplaudir Vamos cantar para a nossa nação brasileira Vamos cantar para o povo, aplaude Vamos cantar para a nossa nação brasileira Eu vou lhe contar a minha história de amor Peço perdão, me escute Eu estou sofrendo porque ela me deixou Nesta solidão Amigo, se você sofreu um dia por alguém Me escute com carinho Se você pertence à mulher que tanto amou O que faria agora? Foi assim, foi assim Ela se foi, nem me disse adeus Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Foi assim, foi assim Ela se foi, nem me disse adeus Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Eu preciso descobrir onde ela se escondeu Estou enlouquecendo Meu amor é muito bem mais forte do que eu Como estou sofrendo Me dê uma palavra, meu amor aqui Me dê uma palavra, amiga Me ajude, por favor O que é que eu faço agora? Meu amigo, preciso de uma solução Para este meu coração Foi assim, foi assim Foi assim, foi assim Ela se foi, nem me disse adeus Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Foi assim, foi assim Ela se foi, nem me disse adeus Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Foi assim, foi assim Ela se foi, nem me disse adeus Eu não sei o que fazer Sem meu amor aqui Foi assim Música Eu quero te dar o amor que você bem está procurando Eu quero te dar o carinho que você sonhou Sonha com um ser humano, um homem de fé Que viaje nesse teu corpo lindo de mulher Tocando, gemendo, falando, gritando Ai amor Chorando ao toque de um dedo virgem sem maldade Eu sou esse cara que tanto você procurou Me leva pro quarto, eu quero te fazer amor Ai que felicidade Chama, chama, me leva pra cama Diz que me ama, quero ser o teu homem Xinga, grita, faz o que quiser Vem viver comigo Ser minha mulher Chama, chama, me leva pra cama Diz que me ama, quero ser o teu homem Xinga, grita, faz o que quiser Vem viver comigo Ser minha mulher Ai que felicidade Eu quero te dar o amor que você bem está procurando Eu quero te dar o carinho que você sonhou Sonha com um ser humano, um homem de fé Que viaje nesse teu corpo lindo de mulher Tocando, gemendo, falando, gritando Ai amor Chorando ao toque de um dedo virgem sem maldade Eu sou esse cara que tanto você procurou Me leva pro quarto, eu quero te fazer amor Ai que felicidade Chama, chama, me leva pra cama Diz que me ama, quero ser o teu homem Xinga, grita, faz o que quiser Vem viver comigo Ser minha mulher Chama, chama, me leva pra cama Diz que me ama, quero ser o teu homem Xinga, grita, faz o que quiser Vem viver comigo Ser minha mulher Ai que felicidade Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia Com a pele queimada de sol Me faz um chamego Me faz um dengo Eu quero te amar Com seu jeito lindo Com seu misticismo Eu quero sonhar A pochê A pochê Candomblé É o que vejo Nesse corpo De mulher Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia Com a pele que vem da Bahia Com a pele queimada de sol Sensual Sensualidade é o que vejo No seu andar Com a pele que vem da Bahia Com seu jeito lindo Com seu misticismo Eu quero sonhar Eu quero sonhar A pochê Candomblé É o que vejo É o que vejo Nesse corpo Cochê É oi Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia É oi Menina que vem da Bahia Com a pele queimada de sol É oi Menina que vem da Bahia Menina que vem da Bahia É oi A maior vontade Você, as minhas verdades estão dentro de mim É por isso que amo, amo tanto, tanto assim Você é o tesouro da minha vida, a paixão mais querida E eu quero ter dentro do meu coração Você é a mulher mais sincera, a minha primavera Meu outono, meu inverno, meu verão Gosto de você, vivo pra você E quero dizer o quanto te amo, vida minha Me faça feliz, me dê mais prazer Sei que você me ama o quanto eu amo você Gosto de você, vivo pra você E quero dizer o quanto te amo, vida minha Me faça feliz, me dê mais prazer Sei que você me ama o quanto eu amo você A maior vontade que eu tenho na vida É de gritar para o mundo o quanto eu amo você As minhas verdades estão dentro de mim É por isso que amo, amo tanto, tanto assim Você é o tesouro da minha vida, a paixão mais querida Que eu quero ter dentro do meu coração Você é a mulher mais sincera, a minha primavera Meu outono, meu outono, meu inverno, meu verão Gosto de você, vivo pra você E quero dizer o quanto eu amo, vida minha Me faça feliz, me dê mais prazer Sei que você me ama o quanto eu amo você Gosto de você, vivo pra você E quero dizer o quanto eu amo, vida minha Me faça feliz, me dê mais prazer Sei que você me ama o quanto eu amo você Na noite, uma estrela brilhar No amanhecer, o sol me aquecer Os olhos brilhando, por não ver você chegar E agora, o que é que eu faço Sem ter você aqui, chorando pequeno Quem diria, só me fez chorar Amor, não sou vinho de água Eu te aburro, eu te aburro, eu te aburro Mas sem você não sou nada Minha vida, vida minha Vem depressa, me abraçar Meu benzinho, não me deixe só Ao pensar em você, tô molhadinha de suor Minha vida, vida minha Vem depressa, me abraçar Meu benzinho, não me deixe só Ao pensar em você, tô molhadinha de suor Na noite, uma estrela brilhar No amanhecer, o sol me aquecer Os olhos brilhando, por não ver você chegar E agora, o que é que eu faço Sem ter você aqui, chorando pequeno Porque um dia, só me fez chorar Amor, não sou vinho de água É um dilúvio de lágrimas Sem você não sou nada Amor, não sou vinho de água Toda vez que a gente faz amor Você me olha com desejo e fé demais Eu fico olhando em seus olhos Eu fico olhando em seus olhos Querendo você compreender Sempre brigamos por nada Você me faz sofrer Toda vez que a gente se desentender Fale para mim, meu bem, o que faltou Se faltou carinho, se faltar calor Te darei em seu amor Te darei em dobro, todo meu amor É por isso que eu vivo pra você E quero provar o quanto te amo Se você me deixar, o que é que eu vou fazer? Vivo pra você, meu bem, eu te amo Não brinque comigo Toda vez que a gente faz amor Você me olha com desejo e fé demais Eu fico olhando em seus olhos Querendo você compreender Sempre brigamos por nada Você me faz sofrer Toda vez que a gente se desentender Fale para mim, meu bem, o que faltou Se faltou carinho, se faltar calor Te darei em dobro, todo meu amor É por isso que eu vivo pra você E quero provar o quanto te amo Se você me deixar, o que é que eu vou fazer? Vivo pra você, meu bem, eu te amo Não brinque comigo É por isso que eu vivo pra você E quero provar o quanto te amo Se você me deixar, o que é que eu vou fazer? Vivo pra você, meu bem, eu te amo Não brinque comigo Alô galera de todo o Brasil Aqui quem fala é o ovelha No império do forró Ao ouvido Pra nos contratar Ligue 011-279-9937 Eu não sei porque você não me vê Estou louco por você Só olhe um pouco pra mim Toda vez que eu vejo você passar Eu lanço o meu olhar Você finge não me vê Mas eu sei que um dia você vai olhar E depressa vai querer me amar Esse vazio no meu coração Vai ter que acabar Meu amor, não acredito na solidão Se falo coisas do coração Não é pra me divertir Hoje eu sei que você nem ligar pra mim Só sei que um dia vou te ganhar E vou te amar de uma vez Mas eu sei que um dia você vai olhar E depressa vai querer me amar Esse vazio no meu coração vai ter que acabar Quero que você só tome conta de mim Minha vida só tem um sentido assim Estou loucamente apaixonado Meu bem por você Quero que você só tome conta de mim Minha vida só tem um sentido assim Estou loucamente apaixonado Meu bem por você Estou loucamente apaixonado Meu bem por você Estou loucamente apaixonado Meu bem por você Estou loucamente apaixonado Era a noite de São João O gato caminheiro acabou Só o poder não quis continuar Mas eu via o som do sabo A triângulo batendo e o povo a gritar Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Tinha mulher sem calcinha Tinha homem de caçolão Quando o dono da festa chegou Abrotando a maior confusão Procurando sua filha Aqui na mão do ricardão Ela tava no quarto deitada Chambregando com um sapatão Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Ele meteu a mão na peixeira E gritou, alô, por bom Vou acabar com esta porra Acabar com esse sapatão O sapatão deu-lhe uma surra Que o homem temendo E a festa acabou no pau Porque o pau dele o sapatão cortou Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Escutei o diário, dei uma chinela lá no forão do carulão As meninas estavam dançando Era a noite de novo O gato que a vira acabou O saponeiro que esconde no ar Já sabia o som dos abumas Triângulo batendo e o bomba canta Ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi, ai foi Meu amor trago uma rosa E debruzir na janela Aterrisadas bem gostosas Pro boizinho de aquarela Jogue pétalas no ar Bate palma se quiser Mande beijos pros brincantes Pro boizinho se encantar E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração Meu amor trago uma rosa E debruzir na janela E debruzir na janela Aterrisadas bem gostosas Pro boizinho de aquarela Jogue pétalas no ar Bate palma se quiser Mande beijos pros brincantes Pro boizinho se encantar E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração E se quiser faça um pedido Pra São Pedro e São João Uma rosa na janela Pro boizinho de aquarela Enfeita teu coração E se quiser faça um pedido Hoje é via de vaquejada Vou ficar com meu amor Vou brincar no Xenhenhen Dança, forró, beber com meus amigos Cantar e tomar caixada Até o dia amanhecer Só sei que vou brincar Na festa desse boi Porque esse boi Só me traz satisfação Pois é Foi através desse boi Que eu conheci a mulher Que conquistou meu coração É dia de festa É dia de festa Laça esse boi E pergunta para o dono Quanto foi que ele custou Eu quero Comprar esse boi Porque vou dar de presente Esse boi pro meu amor Valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Eu te conheci dessa menina Valeu, foi Valeu, foi Chegou e veio pelas mãos divinas Valeu, foi Valeu, foi Eu te conheci dessa menina Valeu, foi Valeu, foi Chegou e veio pelas mãos divinas Hoje é dia de vaquejada Vou ficar com meu amor Vou brincar no chenhenhen Dança porra com meus amigos Cantar e tomar cerveja Até o dia amanhecer Só sei que vou brincar na festa Nesse boi Porque esse boi Só me traz satisfação Pois é Foi através desse boi Que eu conheci a mulher Que conquistou meu coração É dia de festa Laça esse boi E perguntar para o dono Quanto foi que ele gostou Eu quero comprar esse boi Porque vou dar de presente Esse boi pro meu amor Valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Eu te conheci dessa menina Valeu, foi Valeu, foi Chegou e veio pelas mãos divinas Valeu, foi Valeu, foi Valeu, foi Eu te conheci dessa menina Valeu, foi Valeu, foi Chegou e veio pelas mãos divinas Eu sem você Vivo Vivo sozinho Mas sofrer na solidão Venha de prensa Alegra meu coração Volte meu amor Volte logo amor Volte meu amor Se eu sou assim, por que você jamais, meu bem, quis entender Te amo tanto e não me faça mais sofrer Volte, meu amor Volte, meu amor Volte, meu amor Não brilhe mais comigo, não mereço castigo Preciso de um carinho, vem viver preciso Do seu amor agora, você é minha história Encanto vida do meu coração Se vou dormir, suas lembranças não me deixam adormecer Meu corpo sente muita falta de você Volte, meu amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.